Vou saber se encontrei É que ainda não sei me esconder entre os escambros Vou seguir, tento estar bem Houve um tempo em que fugi pra ser eu mesmo Nunca vou tentar buscar matéria Sei que não funciona Mas vou ter de estar assim Enquanto eu me sentir mais alto Penso que estou certo Penso que estou certo Penso que estou certo Consegui me virar sem Foi mais fácil caminhar com minhas pernas Não pensei que estar lá Sempre existe alguma forma de escapar Sei que não é fácil ver meu medo Tenho que buscar coragem A força que está presente Parece ser tão simples Tenho que estar certo Tenho que estar certo Tenho que estar certo Nunca vou tentar buscar matéria Sei que não sou santo Sei que não sou santo Mas vou ter de estar assim Enquanto eu me sentir mais alto Enquanto eu me sentir mais alto Penso que estou certo Penso que estou certo Penso que estou certo Penso que estou certo Penso que estou certo